Então, esse é um projeto social do curso de moda, nós elaboramos um estojo para as crianças, onde as alunas cortaram, costuraram, levamos para a lavanderia, lavamos esses estojos, fizemos aplicação de laser e depois elas customizaram. E por doação dos professores, das alunas e da empresa Cristal, nós fizemos esse... Conseguimos preencher, está bem gordinho, cheio de guloseimas, lápis de cor, lápis, borracha. Então, fizemos um trabalho muito legal, o Sanay foi um grande parceiro também nesse trabalho e enriquece muito o nosso coração em saber que a gente pode estar colaborando com a sociedade. Nós fizemos 25 estojos para as crianças, presenteamos também os professores aqui da Escolinha e os diretores, porque a gente entende que também professor e diretor é uma dedicação toda e é uma lembrança do curso de moda para eles. Desejamos a todos muita paz, muito amor no coração de um ano tão difícil de 2020, onde todo mundo teve que se reinventar, onde tivemos que criar, ser muito criativos e ficamos muito felizes de ter conseguido realizar o projeto, porque já em agosto nós gostaríamos, mas sempre era uma dúvida de como realizar com esse distanciamento social. E o resultado aconteceu. Paz e amor para todos. Um Feliz Natal e um 2021 maravilhoso. As professoras do Jardim 2, que é intitulado aqui na escola, elas pensaram todo esse momento de uma formatura diferente de todos os outros anos, uma formatura individualizada, em que fizeram um cronograma de horário, em que cada horário veio uma família, no caso pai, mãe e a criança, para estar recebendo o seu certificado e uma pequena lembrança. Tivemos a parceria da Unidave, que confeccionou um penal, no caso personalizado, com o nome da criança, uma parceria que eles desenvolveram a partir do curso de moda. Dentro desse penal também vários itens que foram colocados. E também tivemos a parceria da Aline Mastro, que doou também um brinquedo para cada criança da nossa escola. Mesmo com esse período diferente, a gente não poderia deixar passar em branco, então a gente teve que se reinventar, como todo ano, a gente buscou se reinventar e fazer um momento diferenciado, mas que não fosse esquecido essa passagem que eles têm da pré-escola agora para o ensino fundamental.